E no comando da Música Jovem, abrindo espaços para tudo a que tem direito, um amante latino, Sirei Magal. Quero te dar todo o meu amor. Toda minha vida, eu vou te fazer, te convorei, hoje eu sou feliz, com você que é tudo o que sonhei. Oh, eu te amo, 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 oh, eu te amo. Você é o meu que eu sou, você é o que quero Eu sou prisioneiro, prisioneiro desse seu amor Toda a hora que a vida ajuda, eu te conto o meu Hoje sou feliz, com você que é tudo o que sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo Eu não sei me dá pra você Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo Toda a hora que a vida ajuda, eu te amo